Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Aruan Uuai! Tudo bom? Eu sou o Aruan, eu já matei o Aruan Salve galera, eu sou o Havanha E mano, hoje A gente tem que fazer o que, Aruan? Hoje a gente precisa achar onde a gente vai dormir, mano Hoje... O que aconteceu no último? Não dá! Vê o VTzinho aí Do que aconteceu Chegamos aqui em casa e olha só o que tem aqui pra gente Duas pits só Vão duas pits só de uma bagaçada de calabresa Com não sei o que e... Isso aqui é longo, canadense, eu acho, né? É longo, canadense com calabresa, cebolada E aqui é marguerita Com o que que é isso aqui? Frango Eu tô querendo um quarto pelo menos bom, então isso aí vai ser sorte É, eu também... Seus quartos vão tudo igual A gente não sabe seus quartos vão tudo igual Exatamente, tem isso Se estiver diferente Ó, já tô vendo aqui que tem uma sacada gigantesca Eu só quero o presidencial Provavelmente esse aqui, né? Eu quero que tenha sacada também, filho Eu acho que é esse, eu acho que é esse Então vamos fazer o seguinte Vamos Vamos abrir, caçar todo mundo junto Pra ver se a gente acha essa chave Porque agora ninguém vai escurecer, né? Achei eu aqui, ó O que? Achou? Achou nada Ah, beleza Já sabe então, molecada Já deixa o like Não se esquece de se inscrever no canal E bora pra esse negócio Vamos começar logo com ele Bora pra cima Achar essa chave Vamos caçar Bora Mano, eu lembro que eu fazia uns esconde-esconde Mano, eu tenho uns lugares bem bons aí pra procurar Por exemplo, ó Debaixo desses negócios certeza que eu acho que tem Não, aqui não vai ter nada, obviamente não Ah, será? Vai que o cara é meio tonto Vai cair aqui, meu irmão Aí é menos provável É menos provável, é mais fácil no jardim, né, mano? Olha aqui, ó o tamanzinho do jardim Tem espinho, tem espinho Nem tudo é rosa, viu? Tem espinho também Olha aqui, meu irmão Ô, certeza que não merece esses bagulho aqui Descer, velho É preciso que esse cara vai Seguindo baixar Uma chave Três pessoas procurando uma chave Uma chave não, né? Provavelmente são três chaves, né, mano? Porque a gente precisa de três quartos O meu, do Gustavo e do Aruan Já achei Ali vai estar um, ó Tem aqui dentro, ó Certeza que tem como aqui dentro Mano, tem uns escondeiros muito loucos aqui, velho Nossa Rapaz, olha isso Ai Não sei que tem aqui não, mãe Eu vou coitar aqui no buraquinho, ó Aqui, ó, nessas mortinhas Será aí Pra cá Vai ter, mano Ah, é Sendo dessas mães, tu costuma ter também Ah, certeza que vai ter uma lá no motor Aquela lá, eu não vou Ah, eu não vou Eu vou ter Quem sabe isso não for o presidencial, né? Eu vou até, meu Deus do céu Não vou Abra aí pra você ver, rapaz O pirata do Golenga Eu prefiro deixar o Havan Nem que quer pegar a chave Se tiver ideia que quiser, pode ir, Havan Eu tô suave É, aproveita, parceira, aproveita Vai se eu entrar e não tiver nada Não, a gente segura pra entrar Vai, 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 pode entrar, pode entrar Entra Não, depois não vai ter como eu sair Tem, lógico que tem Como? Ué, pulando? Não, não vai A gente puxa Pode ir, pode entrar, pode entrar Tá, não, esse cano? Tá louco? Não, deixa quieto Se eu estourasse o cano da piscina aqui O cara não quer acabar com a piscina na casa Nem começou, meu irmão Aí, lascou Tá, mano, tudo Não é possível, cara Mano, sabe o que eu acho melhor? Vocês não eram bons de esconde-esconde? Não, de esconde-esconder Agora procurar não é ruim Sempre eu perdi procurando Caramba Eu acho que a gente vai perder muito tempo Se ficar, tipo, nós três andando que nem pateta junto Vamos se espalhar Você procura aí, eu procuro na frente Cada um mata Mas vamos gravar a tela ou a nossa cara? Vamos gravar andando ou a nossa cara? Eu vou gravar andando Eu vou gravar de todo jeito aqui, pai Ó, já tô Eu sei Eu vou gravar minha cara Então fechou Então vamos todo mundo procurar Rapaz, nada aqui Nada aqui Nada aqui Nossa, mano, tá tudo lascado aqui Ó, ó, ó Ai, isso aqui eu não acho que não é chave Isso aqui é chave? Isso aqui será que é chave? Bom, galera, é o seguinte Eu fiquei encarregado de procurar aqui na frente, né? Vamos dar aquela bisgoiada E ver se a gente encontra Tô gravando pelo celular Eu devo estar olhando na tela Mano, se liga O tamanho da frente, tá ligado? Então pode ser que esteja em algum canto por aqui Algum mato, alguma coisa Ó, aqui não tem nada, velho Meu Deus do céu, velho Deixa eu ver aqui Meu Deus, aqui não tem nada Aqui também não Tem uma churrasqueira pra gente fazer um churras Mais coisa aqui Velho, não sei o que fazer Não sei Vamos andando Tem mais coisa aqui Nossa, eu já sei o lugar que vai ter, galera Se liga Se liga aqui Não tem nada, velho Não tem nada Não consigo encontrar nada nessa casa A chave Opa 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 Eu achei duas chaves aqui Eu achei uma chave também Eu também achei uma Isso aqui é de chumbim de alguma coisa Já a minha, olha aqui Duas chaves Será que ela vai alguma coisa? Olha lá o Havanha vindo Não, eu não achei nada Eu achei uma chave aqui Será que essa é de alguma coisa? Não Pelo que eu via do... E essa aqui, eu não sei se é chave Não, você tem que terminar a chave, não E essa daqui? Será que é de alguma coisa? As dos quartos, pelo que eu via, é aquela chave antiga Nossa Mas tô feliz que a chave não precisa falar nada Opa Olha aqui Mentira, você achou uma? Achei uma chave Duas, na verdade Olha aí Tem duas Tava ali naquele vaso Vamos dar uma olhada pra cá Continua olhando aqui Tava aqui nesse vaso aqui, ó Tá Então, provavelmente não vai ter mais nada pra cá, mano Isso é um pano? É tipo um pano pra colocar essas pedras em cima Tem uma cartinha aqui, velho Tem uma cartinha aqui, ó Tem uma cartinha aqui, ó Ó Abra Xiii Xiii Eu tô com medo, velho Eu não sei o que é isso, não Achei uma coisa aqui Ué Abra Olha aqui Calma aí Deixa eu aqui pra gente poder ver tranquilo e calma Aqui, abra Vamos abrir Desafio Monte seu próprio quarto Não Não Eu não Não, não Desafio Monte seu próprio quarto, velho Não é possível, velho Não é possível Eu não consegui chave Eu consegui Um desafio pra montar meu próprio quarto Não Isso aqui deve ser uma trollagem Deve ter mais chave Algum cara que dá casa, velho Bom galera Encontrei essas duas chaves aqui Provavelmente seja de um quarto só Então vamos subir lá e testar qual porta vai abrir E qual vai ser o meu quarto, mano Eu tô bem ansioso E tem quatro quartas aqui Eu não sei qual que é melhor Qual que é pior Mas por qual porta você acha que eu deveria começar, mano Essa Aquela 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 Testar pra essa daqui Nem entra Nem entra Essa aqui não entra Não entra Essa aqui já não entra Essa Vamos ver Entrou Vamos ver a outra Abriu Abriu a porta Peraí Peraí É o seguinte Você quer ver o meu quarto aqui Entra no meu canal lá Havanha Que eu vou gravar tudo certinho Pra vocês Explicar Mostrar o quarto Tudo detalhadamente Então não deixe de acompanhar lá no meu canal Eu vou gravar tudo Mostrar meu setup Meu computador Vai ser Muito Achar 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 Eu já descobri meu quarto Tá dentro da piscina Cadê? Olha lá dentro Mentira Meu Deus do céu Mentira Aqui caramba Uh Já descobriu meu quarto Já descobriu Já descobri Nossa senhora Uma chave Não As duas eram do meu quarto Eu testei nos outros Não abria É Então eu acho que Esse desafio eu vou ter que fazer Bora lá testar a chave Bora lá testar Bom galera Tô com a chave aqui agora na mão Agora eu vou testar Qual dos quartos que vai ser o meu Muí Esse aqui E esse aqui primeiro Será que vai ser Estrou Não entra Nem entra Eu não acho que é da onde Esse aqui não é Esse aqui nem tenta Porque a minha chavinha já encaixou Já encaixou as duas Então isso aqui é o meu Sobrou dois Eu acho que o Lavanha pegou o quarto então da maior sacada Se pá Eu não entrei pra ver ainda Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui Pô e cê entrou Mas não pode Não gira Não gira É É Então pela lógica Pera aí Pela lógica E a lógica tem que ser essa E a sacada desse quarto é na frente Opa Girou Abriu Abriu Opa Mas não Deixa eu ver o negócio Se abriu uma porta tem outra porta Pera bem Ué Não 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 Meu Deus do céu Vai ser da hora, porque eu vou poder selecionar qualquer cômodo da casa e construir um quarto. Você não quer um quarto em cima? Aqui dá, ó. Aí, ó. Será? Aqui dá. Já pode dar dica. Seguro, papai. Super seguro aqui. E o bom que eu tô vendo tem um ar aqui, ó. Se fizer barulho, eu desligo aqui mesmo. É mesmo? Dois. Dois. E esse aqui, Aron, tá do seu lado, né? E aí? Vai ter que oferecer coisa pra mim, senão o ar não vai gelar. É, vocês viram que eu fui o premiado, né? Tinha uma cartinha que abra e dentro tinha um desafio. Munte seu próprio quarto. Então agora vou ter que decidir algum cômodo da casa pra eu poder construir. Mas se vocês querem ver que eu construí no meu quarto, vai lá no meu canal Gustavo Intenso, que eu vou estar gravando tudinho pra vocês, velho. Então, gente, vocês viram os dois que viram onde é o quarto deles. Sobram mais dois quartos lá em cima. Será de quem que é? Eu não sei. Será que vai vir mais alguém pra casa? Eu não sei. Não tocou o telefone mais. Será que o senhor ovo ainda tá escondendo coisa da gente? O senhor ovo? Eu só não sei de uma coisa. Eu já tô suado, preciso de uma ducha. Eu também, mano. Olha aqui, essa roupa aqui minha já tá toda... Agora eu já tomou banho. Eu tô de cloro. É, mas eu não tenho banheiro, né? Vocês dois tem um banheiro. Vamos tomar banho aqui embaixo. Vamos tomar um banho, né? Vamos tomar banho coletivo. Papai! Só que antes de tomar o banho, você que tá assistindo o vídeo, tem que deixar muito like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho. É, mas se inscreve no canal que vai ter muito conteúdo da hora pra vocês aí, daquele jeito. Nós três aqui, mano, vai arregaçar nos conteúdos. Vídeo de piscina e ir pulando do telhado na piscina. Isso aí é só ele, olha. É só ele, né? E não se esquece de seguir também a gente do Instagram que tá postando muita coisa legal lá. Fechou? É nóis, molecada. Se cuidem. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Falou! E aí Tchau! Tchau!